E aí galera, beleza? Aqui é o Mano com mais dicas do canal Eldroid. Hoje a gente tá aqui pra trazer um desespero do WhatsApp. Depois dessa última atualização do Telegram, na qual você vai poder agora, nas últimas versões do Telegram do WhatsApp, você vai poder agora exportar a sua conversa lá do WhatsApp para o seu Telegram. É uma das grandes desculpas da galera de não migrar logo para o Telegram, o rivalzinho azul que a gente fala por aqui, porque ia perder lá as suas conversas, não sei o que tem tanto importante, que tem um dossiê lá dentro. Essa era uma das resistências dos usuários do WhatsApp para não migrar logo para o Telegram. O Telegram é um aplicativo incrível, cheio de função e muito mais completo do que o WhatsApp. Cada um tem seus pontos negativos e positivos, mas botando na balança, o azulzinho ganha. E nas últimas semanas, eu acho que logo no início do janeiro, o WhatsApp colocou aquela notificação lá, que a gente soltou até na comunidade aqui do canal, onde agora todas as suas conversas serão compartilhadas com o Facebook. Mas que inocência, né? Todo mundo sabe que eles roubam nossas informações de todo jeito. Qualquer coisa que você pesquisa, fala, está todos os microfones ligados e as mensagens são sincronizadas, as conversas são sincronizadas, eles sabem de tudo. Não precisa do WhatsApp para eles saberem todas as nossas conversas. Qualquer coisa que você pesquisar, seja no Google, YouTube, Facebook, Instagram, eles sabem. Isso eles vendem para os anunciantes e que os anunciantes tentam vender coisas para nós. Quer dizer que você não já pesquisou para alguma coisa e em alguns segundos depois estava isso sendo jogado na sua cara. Esse tipo de privacidade, o Telegram sempre lutou por isso. O Telegram se considera a aplicação mais segura das redes sociais. Se acha, né? Mas dá para a gente pegar as informações deles lá também da mesma forma. E agora a gente tem o Symbia, né? É uma coisa assim, já tem outro aplicativo aí querendo arrancar um pedaço dessa fatia do bolo que é os usuários do WhatsApp. A gente vai trazer também esse aplicativo aqui para fazer os nossos comparativos. O que vale mais a pena? E aqui do lado você pode ter, estava vendo durante o vídeo, Alguns prints que eu fiz de um status que a própria conta oficial do WhatsApp soltou. Dizendo que a aplicação ia continuar sendo segura, verificação ponto a ponto. Não se preocupasse que a privacidade era a palavra-chave do aplicativo. Vai estar tudo aí passando para vocês. Mas isso significa uma regada feia, porque perderam muitos e muitos e muitos usuários. É como eu disse a vocês no outro vídeo, a debandada do WhatsApp para o Telegram é gigante. Olha o tanto do contato, dos meus contatos, lá dos números do WhatsApp que estão migrando para o Telegram. Só contato... No caso, estão dividindo, né? Que a galera nunca sai de vez. Começa a usar um, se gostar fica. Se não gostar, migra de volta. Mas nos últimos dias, os meus contatos e WhatsApp estão todos entrando no Telegram. Isso, velho, é todo dia, tem gente nova entrando. E não para. Ó, isso aqui é todo mundo do WhatsApp que está vindo para o Telegram. Contato novo, ó. Só contato novo. Entrou, 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 entrou. Olha. E eu acho que aquela notificação lá de 8 de fevereiro não vai acontecer não, viu? Eu acredito que eles vão arregar mesmo que não vai ter esse negócio de, pelo menos, oficialmente, a gente não vai compartilhar dados com o Facebook ou com qualquer outra conta da empresa. Que isso, como eu disse a vocês, isso a gente já faz diariamente. Não precisa nenhuma nota dizendo que a gente vai fazer isso. Normalmente, a gente já compartilha essas informações e eles vendem para alguém ou até para eles mesmos. Eles aproveitam para empurrar conteúdo semelhante ao que a gente está buscando para a gente não sair da plataforma. Acontece muito. Depois, eles empurraram essa data lá para março. Mas eu acredito que eles não vão fazer isso oficialmente. Vai ficar tudo como está mesmo porque o Azulzão está vindo aí e o Azulzão não brinca. Ele é muito melhor, bem atraente. Cara, o Tethergan é muito bom. Então, galera, essa era a notícia de hoje. A regada do WhatsApp para cima do Tethergan. Que viu que perdeu espaço, perdeu muitos usuários e soltou essas notas aí pedindo um pedido de desculpa formal aos seus usuários. E aí, o que você acha? Quem é melhor para você? O Tethergan? Esse simbiano novo? Ou o WhatsApp sempre foi o seu preferido? Comenta aí embaixo que a gente continua esse bate-papo aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Valeu. Até a próxima. E tchau. E antes que eu me esqueça, que eu sempre me esqueço, cara, deixa o like aí para ajudar na divulgação. E se é novo, tudo se inscreve e passa a acompanhar e não perder nada disso. Valeu.